Agora nós vamos para Três Lagoas, saber um pouco mais sobre um filhote muito especial que foi encontrado em uma fazenda em Arapuá, município de Três Lagoas. A Adai Oliveira vai, na verdade é um distrito de Três Lagoas, a Adai Oliveira vai chegando ao vivo aqui com a gente para falar sobre o tamanduá albino. É isso mesmo, Adai? O que você sabe sobre esse tamanduazinho? Oi, Verusca, bom dia a você e a todos que assistem o Balanço da Manhã nesta terça-feira. Verusca, o tamanduá bandeira albino que está no distrito de Arapuá, há 20 minutos, aqui de Três Lagoas, é o único tamanduá bandeira albino vivo no mundo. O encontrado lá tem sido monitorado por pesquisadores desde o mês de agosto. Ele tem um colar monitorado via GPS por pesquisadores do Instituto de Conservação de Animais Silvestres, que é o ICAS. E é muito importante falar sobre isso porque o tamanduá bandeira é um animal presente na nossa fauna, só existe nas Américas e ele tem o risco de extinção. Como eu disse, é o único tamanduá bandeira albino no mundo. Quando a gente fala do albino, é mais importante ainda falar sobre este monitoramento. Para entender um pouquinho mais o que acontece, para que este animal esteja em risco de extinção, nós conversamos com o Tenente-Coronel da Polícia Militar Ambiental, Edenilson Queiroz, que vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Vamos acompanhar. A primeira causa de extinção das espécies é a perda de água. Aliado a isso, vários outros fatores, como caça, tráfico, atropelamentos, e isso coloca essas espécies, depois de estudos, diminui a abundância e os órgãos colocam na lista de espécie de extinção. Isso aconteceu com o tamanduá. Com relação ao tamanduá albino, encontrado no distrito de Arapuá, no município de Três Lagoas, a Polícia Militar Ambiental foi contactada, contactou um órgão de pesquisa para que o órgão colocasse um colar e acompanhasse esse animal para dar uma melhor qualidade de vida. Um dos outros fatores dentro do que nós falamos de extinção, que ajudam na extinção, é o atropelamento. Os atropelamentos das rodovias, cada vez mais você tem rodovias cortando, ligando os municípios a outros, cortando as reservas, isso aumenta o índice de atropelamentos, consequentemente mata muitos animais, dentre eles o tamanduá. Então as pessoas devem socorrer o animal, se não vai conseguir socorrer, pelo menos liguem para os órgãos públicos para que acione a Polícia Militar Ambiental para realizar esse resgate e o animal tenha atendimento. Lembrando também, Verus, que o tamanduá-bandeira é um mamífero símbolo da fauna do Cerrado, está em extinção por conta da caça e extinção também por conta da destruição da vegetação. Por isso é importante que as pessoas tenham consciência, porque isso é o que causa, né? Como nós ouvimos também o Edenilson Queiroz falando sobre este risco de extinção dos animais. Então é muito importante que cada um tenha consciência para que a gente não fique sem esses animais símbolos aí da nossa fauna. Eu volto com você, Verusca. Obrigada, Day. Um bom dia. A gente lembra aí que o tamanduazinho ganhou até um nome, né? Alvin. E eu lembro a você que o albinismo é uma desordem genética que limita a produção de melanina, gerando animais com essa pelagem, né? Em pessoas é pele, nos animais pelagem de coloração clara ou mais amarelada, né? Mas a gente costuma dizer mais aloeirada, né? E pode atingir todas as espécies o albinismo. Então, vamos lá.